Fala, viciados em pesco! Tamo junto! Tamo junto! Bom dia! Aí, viciados em pesco! Gilberto, toda hora tem, Gilberto! Bora! Trabalha o fiche! Já morreu lá, já tá morto! Olha o fiche! Bora! 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 Vamos lá. Agora, pô, olha esse peixe. O peixe não sobe, não? O peixe está pesado ou o chumbo que está pesado? O peixe está onde? Está na ponte? Não, afrouxa muito freio, não. O freio já está legal, cara. Ele já está... Bom dia. Bom dia, viciados em pesca, Gilberto. Estamos juntos. Olha aqui o garotão pescando aí. Diz que pegou um peixe grande. Um monstro. Bora. Olha aí. Olha, olha. Ih, rapaz. Badejo. É, salvou o casamento já. Bora. Bom dia, viciados em pesca. Aí, olha. O cara matou, rapaz. Matou de Michone. É, meu irmão. Ih, rapaz. Olha o peixe correndo aí, monstro. Bota a parinha. Bota a parinha dentro. Olha, olha, olha. Olha, segura, peão. Olha, não deixa cair lá do outro lado, não. Bom dia. O cara pegou. Diz que é grande, hein. Diz que é uma cocoraca grandona. Quer passar agora? Aí, olha lá, olha lá. Eita, meu sonho pegar um peixe desse também. Já foi já o final, então. Quer ou não quer? Está bem engarrado? Levanta o peixe. Bora. Aí, garoto. É, meu irmão. Já salvou o casamento. Sim. Minha mulher não me bate mais hoje. Bom dia. Esse cara está fazendo peixe grande, hein. Um monstro, hein, galera. Será que você vai pegar o peixe agora? Quer passar agora? Quer passar agora? Quer ajuda? Olha, é grande, hein. Um monstro. Que isso, cara. Olha, 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 olha. Eita, cara, tirou o dedo. É, meu amigo. Ô, Glória. Vai pra venda, vai pra venda. Vai. Não, isso aqui é uma manela. Venda mais um monstro. Mais um peixinho subindo. Parece uma fotorota. Eita, olha, 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 olha. Olha, 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 olha. Vai brigar, moço. Opa, a gente está brigando Aí quem vai pagar o barco sozinho É mesmo Opa Bota para dentro o barco Ó a covinota aí Cadê o outro peixe? Vai tirar o dedo? Tirou o dedo ou não tirou o dedo? Ih rapaz, e o monstro? Ai, tirou o dedo rapaz Monstro É o famoso Michole Michole Isso Você tem uns cinco filhos? Aí, rapaz Olha o badé de pijama aí Toda hora Desencantou o menino Só falta o trovão O trovão aí está Cadê o monstro? Cadê o monstro? Olha o monstro E é, passou a Michele de quilo Quilo para baixo Esse outro lá agarrado Cadê o pescador? 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 Puxa aí Puxa aí Puxa aí Tá brigando? Quer a luvinha? A unha? Vambora 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 Eita Isso Puxa Quer para salvar? Total Hora Toda hora Veio 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 Viciados Investe na área Não tem mais de integrante aí Qual o nome do viciado lá? Esse aqui é grande do grupo lá Marcelo 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 Ou matador É, mano Exterminador de óleo De comida Ó, rapa Cuidado mais contudo Vinha grande Vem para o peixe Isso Ponteiro Ó Tata Tata Levanta para o outro Aí garoto Toda hora tem Falei que Eu falei que Ninguém vai ajudar ele não, né? Vai Toda hora tem, né? É Salvou o casamento Ih, rapaz Meu sonho Que isso? Que isso, cara? Aí Falei que o cara ia pescar depois do meio-dia Vara, vara pra dentro, Maiano Pô Ah, moleque É Essa aqui, ó É ao vivo Toda hora tem Que dia é hoje? Ó Ih, depois de meio-dia o cara pegou o peixe, hein? Cadê o peixe? Posta pra cá Olha a câmera aqui Aí O cara é bom mesmo Toda hora tem Aí Ele diz que é um monstro Gigante Caraca Olha o peixe Ai, rapaz O cara tirou o dedo agora Ih, rapaz O cara tirou o dedo agora O monstro, ó Pô Coloca De pijama Não Acho que pegou a minha linha de... Ah Ó Ó Ó Ó Ó Ó Ó Trabalha o peixe Pega o passaguá aí, ô tio Ajuda ele Ih, rapaz Quem vai ajudar? Pega o passaguá Ó Ó Que isso É Ó Pesca aí na frente também É É Tô Bota o peixe Vai Entra aí Ah, ó Corvina grande, rapaz Ê Ê Isso, Salomão Deu até a linguinha Vai Ó Ó Ó Garoto Ó Boa casamento, hein Toda hora Toda hora Toda hora tem Vamos ver É, Gilberto Viciados em Pesca Toda hora Viciados Viciados em Pesca Tá na área, Gilberto Grande Gilberto Tamo junto Aí Acho que subiu agora, hein Pra brotar agora Aí, garoto Cadê 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 Levanta o peixe aí Pescador Ih, rapaz Ih Essa aí vai pro sorteio Essa é top Levanta o peixe aí Garoto Garoto Ah Viciados em Pesca Toda hora Toda hora É pé Só o mojo Tá, tá, tá O que será Volta o marinho pra munilha Bora, patriarca Pelo Desenvolta o peixe Aí Bora, garoto É, meu cão, mocho Vai Trabalho com ele Trabalho com ele Ah, mãe Deixa o peixe subir Aqui Levanta isso Ó o bruto Olha a bruta É, garoto É, meu irmão É, rapaz É, meu irmão É, rapaz Vamos pro peixe aí Pra ver isso aí Uh, uh, uh Olha essa Essa poporocca Aí, garoto Aí, garoto Tem o peixe ano que só tem poporocca, ó Tem o peixe ano que tem, ó O que é esse que eu tenho que ter rosto Então, vamos lá Holopla об reactions E aí E aí